E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, galera, na conta Oi Invasor. Galera, é o seguinte, eu consegui um presente, eu ganhei lá no evento Xing Ling lá, essa belezura aqui, tá galera? Antes de eu abrir aqui o nosso caixote aqui das armas mais feroz que nós temos na nossa conta, eu gostaria de pedir o like de vocês, tá galera? A inscrição de quem não é inscrito e que marque aquele sininho e compartilhe com o amigo de vocês. Tudo isso você não vai levar nem 5 segundos, então dá essa moral aí galera, mas vamos lá agora aqui, olha isso, esse aí é o meu baú mágico, galera. Esse aí é o meu baú mágico, olha como tá carne de pescoço a criança, ó. Moleque, vira pra câmera aqui, vira pra papai, ó. Rapaz, isso aqui é bonito demais, cara, olha aqui no verdinho aqui, ó, em cima das paradas aqui, ó. Caraca, cara, top demais, ganhei na minha conta principal e ganhei nessa conta aqui também, tá galera? Vamos comer uma paradinha aqui, vamos ficar full pra ficar bonito aqui, ó. Vamos aqui, ó, beber uma água aqui, ó, também, ó, galera, vamos beber uma água aqui, ó. Beleza, show, vamos usar aqui uma garrafinha de água só, tá bom, uma garrafinha de água só, beleza? Opa, apareceu uma atualizaçãozinha aqui no ORZ, tá galera? E vamos lá, vamos guardar essa esparadinha aqui, beleza, show. Isso aqui eu vou pegar, porque, galera, nós vamos em busca disso aqui, ó, galera, nós precisamos fabricar essa paradinha aqui pra gente ficar maneiro. Tábua de carvalho, beleza? Nós vamos em busca de tábua de carvalho pra gente poder fazer aqui, ó. Então a gente precisa do quê? Precisa desse tronco aqui, tá galera? Esse tronco aqui a gente só consegue na floresta nível 3 ou quem tem moto consegue na... Na... aquelas florestas geladas lá, tá galera? Então o que eu vou fazer aqui, ó, vamos equipar aqui, beleza? Deixar aqui guardadinha aqui. Eu vou me equipar aqui, que na floresta 3 é carne de pescoço, mas vocês vão se ligar na estratégia que eu vou utilizar, tá galera? Uma estratégia muito simples, vou botar uma roupa aqui, tá? Pra gente não passar perrengue lá, tá? De boa, e um chapéuzinho aqui. Repara que meus... minhas armas, minhas paradinhas aqui tá carne de pescoço, tudo boladona, né? Aqui, ó, beleza, vamos pegar o que aqui, galera? Vamos pegar o nosso facão. Beleza? E vou pegar esse racha cuca aqui. Por quê? Nós não vamos invadir, tá? Nós vamos usar uma estratégia diferente, beleza? E agora, galera, nós vamos construir duas machadinhas de ferro. Vamos farmar com duas machadinhas de ferro. Precisa de tábua, prego, já peguei. É... Beleza, e vamos lá, vamos lá. Ferro, né? Precisa de ferro, show. Precisa de fita, show. E precisa daquela paradinha ali, ó. Beleza? Ó, tábua de pinho. Vamos ver quantas que a gente consegue fazer aqui, ó. Não sei se eu faço... Vou fazer três, tá, galera? Que eu não vou morrer lá, não, entendeu? Tenho fé que eu não vou morrer lá, beleza? Gastamos muito ferro aqui, tá? Muito ferro a gente gasta mesmo. Beleza, vamos guardando as paradinhas aqui. Que aqui no tubarão tá tudo organizado, tá? Não vou sair jogando, beleza? Pra acabar o vídeo mais rápido, pá, não sei o que lá. Eu vou fazendo as paradinhas organizadas mesmo, pra gente poder... E susta aqui de boa, tá? Vamos botar aqui, beleza? O prego, vamos jogar o prego pra lá. A gente precisa fazer umas paradas de prego aí, tá, galera? Eu não sei se essas duas armas aqui é o suficiente. Se não for, galera, a gente vem aqui, ó. Eu acho que tem umas paradinhas aqui pra pegar aqui, ó. Tem até prego ali, ó. Vamos ver se tem uma arminha aqui maneira que vai ganhar. Ah, a VSS, essa eu não vou gastar aqui, não. Entendeu? Eu não vou gastar aqui, não. Vamos ver aqui qual é a outra arma que a gente pega aqui. Vamos pegar esse outro racha-cucca aqui, fedorenta aqui. Que tá no bagaça, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos buscar aquela tora ali. Pra gente poder ficar feliz da hora, beleza? Então vamos lá, vamos com tudo aí. Vamos na fé que vai dar tudo certo, beleza? Deixa no comentário aí, galera. Quem está começando a conta do zero igual o tubarão, beleza? Deixa no comentário aí que vai ajudar demais aí. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aí. Essas farmadinhas aqui vai demorar um pouquinho aqui. Vai levar um pouquinho de tempo da gente aí, tá? Mas nós... Curtimos vídeo longo, né, cara? Esse vídeo de sobrevivência não adianta fazer menos de 10 minutos, cara. Fica zoado. Pra mim fica zoado. Tem que ter... Igual eu faço. Eu trago notícia e trago uma brincadeira junto com vocês aí, beleza? Beleza, ó. Aqui, ó. Já tem uma aqui. Tá? Mas nós estamos no perrengue aqui, ó. Ó, beleza? Pera aí. É aqui, ó. Tomara que não venha. Beleza. Show de bola. Vamos lá, ó. Ah, moleque. Ih, caraca. Tem que dar quantas porradas aí. Que isso? Pegamos duas toras de carvalho. Vamos ver aqui, ó. Como é que ficou nossa... Nossa machadinha pelo menos tá cheinha. Sempre pela beiradinha, tá, galera? Sempre pela beiradinha. Vamos pegando essas paradinhas aqui. Beleza. Show. Que isso daqui é importante. Vamos pegando essa parada aqui também. Tá na beiradinha e a gente vai pegando aqui. Nossa, tá. Isso vai atrasar a gente, né, galera? Vamos no foco que é... Que é tora de carvalho. Vamos aqui. Opa, tá vindo verdinha aqui, ó, galera. Tá vindo verdinha aqui. Beleza. Vai cuspindo a gente não, parceiro. Não vai cuspir não. Toma. Toma o cucurucu fora. Pana. Esse pano a gente pega dele. Não tem jeito. Beleza. Vamos lá no miudinho aqui. Tem a paradinha da fruta aqui, né? Aquela parada que eu te falei. Sempre pegar fruta, tá? Sempre pegar fruta. Cuidado pra todo mundo usar a machadinha ali de bobeira. Ah, moleque. As frutinhas aqui, galera. Apertou aqui. Complicou. Não é vergonha você sair do mapa e recomeçar a parada aí, tá, galera? Não é vergonha, beleza? Não é vergonha. Vamos lá. Vamos pegar ele aí, ó. Não vai cuspir. Não vai cuspir na gente, cara. Não vai. Tubarão tá habilidoso. Caraca, quem tá vindo ali? Porra, é o grandão, mané. Caraca, vou ter que gastar arma nele ali. Beleza. Show. Purou aí. Tá maneiro. Ih, moleque. Tá apelando, hein, compadre. Pega aí, ó. Ah, sujou a gente com uma cuspida, galera. Que isso? Vai pular e vai. Vai pular e vai. Ah, moleque. Voou longe o braço dele. Beleza. Acho que nós já matamos um montão já, hein, galera? Já matamos um montão já. Acho que não vai vir mais verredinho aqui não, tá, galera? Vamos ver. Vamos no miudinho aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vem outro verredinho ali, cara. Vem outro verredinho ali. Beleza. Show. Pega ele aí, ó. Antes dele cuspir, a gente já era. Partiu no meio. Partimos ele no meio. Beleza. Show. Tem que ficar esperto aqui, hein, galera? Caraca. O que que tá vendo aqui? Ah, o lobo mau. Tá vendo o lobo mau aqui? Show. Já era, galera. Vamos comer as frutinhas aqui rapidão. Tomara que não venha ninguém sujar a gente, né, galera? Se não vier ninguém sujar a gente. Show. Pega aí, ó. Ih, rapaz. Vamos pegar aqui. Vamos comer aqui. Vamos pegar esse paninho aí. A tora tá ali. Beleza. Caraca, galera. Cadê as tora, galera? Caraca. Veio o gordão aqui pegar a gente, cara. Veio o gordão aqui. E pegar a gente. E eu só peguei uma tora de carvalho. É isso mesmo? Será que as outras estão na meiuca ali? Chamei geral, galera. Chamei geral aqui. Vou sair aqui. E depois eu vou voltar, né? Não tem jeito. Eu acho que eu vou ter que invadir essa floresta nível 3 aqui, cara. Eu acho que eu vou ter que encarar eles ali. Porque eu dei mole. Chamei geral ali. Puts, grilo. Se o verdinho cuspir na gente, vai dar ruim. Vai ficar osso. Beleza. Vamos lá, ó. Vamos ver, ó. Por enquanto não tem nada aqui. Vamos no miudinho aqui na meiuca aqui, galera. Pra gente... Ó. Caraca, ele já viu a gente, cara. Como é que pode? Olha isso. Vamos lá. Vamos lá porrada com ele aí, galera. Tem muito facão ainda. Beleza. Tem outro lá, ó, galera. Ó. Beleza. Mata esse aí, ó. Mata esse aí primeiro aí, ó. Caiu outro e fica de boa, tá, galera? Vamos lá. Nossa, facão. Ai, quase, galera. Quase que ele pega a gente. Pula nele. Show. Agora a gente matou ele. Beleza. Agora matou do gordão aí. Arrancamos o cucurucu dele aí. Eu acho que agora não vem ninguém, tá, galera? Vamos comer essa parada aqui. Vamos comer isso aqui. Vamos ficar full, hein, galera? Vamos ficar full. Pora, você vê um maluco da VSS aqui. Ai, tubarão fica bolado. Pega esse pano aqui. Esse pano é muito importante. Tá, galera? Ó, cartão F. A gente não tinha. Vamos lá, meiuca aqui. Vamos devagarinho aqui. Eu acho que tem mais... Caraca, galera. Que porcaria é essa, cara? Que tanto verdinho é esse que a gente não acaba com eles, cara? Impressionante. Beleza. E ele nem sujou a gente direito, hein, tá, galera? Nem sujou a gente direito aqui. Vamos ver se tem uma história de... Tem mais aquelas árvores lá pra gente poder pegar a história lá. Porque é complicado aqui, cara. Só pegar uma? Será que só tá vindo uma? Deixa aí no comentário aí, galera. Deixa aí no comentário. Vamos jogar essas paradas pra lá. Ah, vai matar a gente, galera. Vai matar a gente. Cadê ele? Pega ele, pega ele, pega ele. Rapaz. Safado, garoto. Safado. Pega ele. Porra, ainda perdeu a arma, cara. Que pilantra. Galera, é o susto que eu falei pra vocês. O cuidado. Quase que a gente morre aqui, galera. Ainda bem que eu... Ah, moleque. Vamos pegar a armadura deles aí, ó. Show, show de bola. Tá maneiro. Pelo menos tem uma paradinha aqui. Gastamos nossa comida toda aqui, hein, galera. Gastamos nossa comida toda aqui. Beleza, show de bola. E eu nem peguei a parada que tinha no baú, né. Nem peguei a parada que tinha no baú aqui. Beleza, joga pra cá. Vamos lá. Cadê, galera? Vamos jogar essa paradinha pra cá. Vamos pegar no baúzinho aqui, ó. Paradinha top no baú. A gente não pode deixar passar. Isso aqui eu vou deixar passar. Vamos jogar pra lá. Opa, esse álcool aqui é top, tá, galera? Esse paninho aqui eu vou deixar pra lá. E vamos pegar a fita. A água nós vamos beber. Beleza. Não conseguimos nada na tora de carvalho aqui, galera. Olha isso. Nada, nada. Uma tora de carvalho só. E tá esse maldito verdinho aqui, ó, galera. Ah, já sujou a gente. Já era. Ih, moleque. Chamou geral. Chamou geral. Caraca, malandro. Que porcaria é essa? Olha isso. Ih, moleque. Vamos meter o pé aqui, galera. Caraca, apá. Cadê a porra do coisa? Meu Deus do céu. É muita gente, cara. É muita gente mesmo que veio aqui. Não tem jeito. Não deu pra gente poder fazer a brincadeira aqui na parada da tora de carvalho. Eu vou fazer o seguinte. Vamos em casa. E vamos voltar lá, tá, galera? Temos bastante coisa ali que a gente vai fazer. Vamos jogar essas paradas aqui em casa aqui. Que nós pegamos. A gente joga as paradas em casa. E eu dou uma ajeitada no banho, né? Vou tomar um banho ali porque a gente tá muito sujo. E a gente organiza a parada aí, beleza? A gente precisa dessa paradinha aqui, ó. A gente precisa dessa paradinha aqui. Caraca, vem muito zumbi, cara. Veio muito mesmo. Vamos fazer o que aqui, ó. Vamos equipar com esse racha cuca aqui. Beleza. Aqui não tem nada pra jogar pra cá. Tem um álcool, galera. Vamos jogar o álcool pra lá. Beleza. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue tomar um banho aqui logo. Vamos tomar um banho logo aqui. Beleza. Aí sim, galera. Aí sim. Que aí agora a gente vai bonito lá, cara. É, tá difícil lá jogar lá naquela parada lá. E a gente vai e pega uma comidinha ali. Pega umas cenouras ali. 20 cenouras. E troca pela aquela lata de feijão ali, né? Então vamos lá. Vamos jogar ali, ó. Tudo organizado. Aqui, ó. Tubarão tá... Tá, tubarão tá... Tá demais, galera. Tubarão tá demais. Vamos trocar aqui esse equipamento aqui, ó. Beleza. A calça não. Malpeiterol sim. Beleza. Aí vamos assim. Isso aí, ó. Vamos jogar a fita aqui, ó, galera. Cadê? Vamos jogar a fita aqui. Show. Vamos jogar essa parada aqui. Vamos fazendo a parada com organização aí, galera. Acho que é aqui. Oxi. Não. É o cartãozinho F aqui. Era pra ser ali. Mas como a gente não tem espaço ali. Vou jogar aqui. Beleza. Vamos botar aqui pra fazer logo essa tora aqui. Que demora pra caramba, né, galera? Demora pra caramba fazer aqui. Beleza. Já pega aí, ó. Ah, tem que ser três projetos. A verdade é que tem que ser três projetos. Então vamos tirar aqui. Beleza. Vamos tirar aqui. Vamos botar ali. Show. Ah, moleque. Cadê? Vamos jogar tudo pra lá, ó. Beleza. Agora a gente vai de novo lá, tá, galera? Vamos dar uma farmadinha ali. Beleza. Pô, se vem uma só, se vem uma só, que é fita de sacanagem, né, cara? Tem muito tempo que o tubarão... Ih, rapaz. Fui sem a comida, né? Verdade é essa. Fui sem a comida. Ó, tem evento do vendedor. Vou fechar aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá aqui, ó. Tô com 13 pratos de feijão, né? 13 pratos de feijão. Aqui nós temos uma paradinha de feijão também, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ah, tem um feijãozinho aqui. A gente pega a receber aqui, beleza, show de bola. Vamos lá, galera. Vamos no vendedor, eu vendedor 25 minutos. Vamos no vendedor não, tá? Vamos botar um correio aqui. Porque a nossa ideia aqui é o quê, galera? Pegar aquela... Árvorezinha lá. Só que eu achei complicado ali, cara. Eu achei que... Só tá vindo uma. Pelo menos foi na beirada que eu fui, né, galera? Agora eu não lembro se na floresta dos também tem. Eu acho que na floresta dos também tem. Mas beleza, vamos lá. Vamos falando só pela beiradinha aí, ó. Isso aí, ó. Tem a porcaria do zumbi ali. Se a gente se abaixar ali, o zumbi vem, né? Ali, ó. Tem uma ali, ó. Já veio um candango aqui. Beleza, show. Vamos lá. Vamos lá. Arranca o cruco dele. Beleza, ó. Ó. Já pegamos aqui, ó. Ah, moleque! Aí sim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem que dar bastante porrada, né, cara? A gente pega duas aqui. Beleza, show. Vamos andando aqui, ó. É. Se vier uma de cada vez, complica, né, cara? Você ficar farmando isso daqui. Vai complicar demais. Entendeu? Ó lá. Já tá vindo um montão de... De zumbi aí, ó. Caraca, malandro. Que isso? Que isso, hein? Que isso? Aí não, compadre. Aí é covardia, parceiro. Aí é covardia. Aí é covardia. Entendeu? Tá vindo todos os zumbis de uma vez aí. Entendeu? Não sei que porra que o jogo tá fazendo aí. A Kephi tá de sacanagem. Só pode. Olha esse. O porra do zumbi longe pra caralho. Tá porra seguindo a gente. Aí, realmente... É, mas tá maneiro. Tá maneiro. Vamos lá, ó. Tem que comer a paradinha ali. Nem vi como é que a gente tava, ó. Beleza, beleza. Depois eu vou trazer uma estratégia pra vocês. Como você matar todos esses zumbis aqui. Tá, galera? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Beleza. 45 aí. Eles mesmo estão se matando ali, entendeu? Essa é uma grande estratégia aí. Beleza. Só tem uma aqui, ó, galera. Só tinha uma na beirada. Então vamos lá pra outra lá. Vai eu? Vamos pra outra lá. Ele não adiantou lá. Deu ter tomado banho aqui. Complicou, galera. Tá carne de pescoço. Ih, rapaz. Vem até a caixinha do... Vamos nessa caixinha de ajuda aqui, galera. Vou deixar a farmada de lado, tá? Depois eu vou dar uma olhada direitinho. Como é que tá aquela parada ali. Porque eu achei que... Tá meio carne de pescoço, hein, galera. Tá meio carne de pescoço. Vamos na caixinha de ajuda aqui. E a gente depois parte lá pro vendedor. E a gente encerra o nosso vídeo. O vendedor não vai dar pra ir por causa do... Da nossa energia. Mas a gente encerra o nosso vídeo aqui na caixa de ajuda, beleza? Ó. Vamos lá. Show. Arranca ele aí no meio aí, ó. Temos um pouquinho ainda de... De energia, tá? Só que a gente vai atrair todos os zumbis, né? Essa é a grande verdade. Vamos lá. Boa. Mais um. A gente destrói ele e perde a arma. Isso aí. Mais um. A gente destrói e perde a arma. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 99. Ah, aqui tá paradinho aqui, ó, galera. Tá paradinho aqui. Rapidão aqui. A gente pega. Vamos ver que tem de bom aí. Tá. Tem que vir porque é arma de fogo, né? Não tá vindo arma de fogo. Não sei porquê. O bichinho quer tomar uma marretada ali do tuba, né? Opa, veio o... Aí, veio o tábua ali. Beleza. Show de bola. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui.